para os nossos filhos, agora eu preciso entender que os nossos filhos irmão, eles não apendem por aquilo que você fala, o nosso filho apende por aquilo que eles veem você fazer, você está entendendo? Isso aqui é muito sério irmão, é muito sério, os nossos filhos não apendem por aquilo que você diz, ah, eu falei tanto para o meu filho, mas o meu filho foi diferente, recentemente eu vi um homem que estava, que levamos ele para casa de recuperação, juntamos com esse rapaz, e fizemos tantas coisas para a recuperação daquele rapaz, e um domingo, que amanhã acabou, o nosso culto, nós estávamos indo para casa, e estava um homem já empiagado, com mais uma caixinha de cerveja, lá tinha cerveja na mão, levando para casa com o moço, e me parou no caminho para reclamar do seu filho, que não tinha jeito, você está entendendo? Como que o pai teria moral de dar uma educação, de falar para o seu filho não beber, ele mesmo sendo alcoólatra, irmãos? Como que o pai, ele vai poder dizer para o seu filho não fumar maconha, se ele mesmo fumar um cigarro, que é a droga lícita, como dizemos no dia de hoje? Então nós precisamos entender que os nossos filhos, eles aprendem, não por aquilo, irmão, que você fala para ele. Um dia, um dos maiores exemplos que eu posso, eu posso, eu vivi isso aí, foi um dia que uma moça, ela estava revoltada com um pai alcoólatra, um pai completamente longe dos caminhos de Deus, e ela saiu de casa, e os pais, ela pediu que eu fosse aconselhar, que eu estava morando numa pensão. E ali, aquela menina, ela ficou, parece que estava endemoniada. Por que o meu pai isso? Por que o meu pai aquilo outro? Por que o meu pai deve? Por que o meu pai? Por que o meu pai? Porque o meu pai, eu olhei o olho dela e falei o seguinte, assim, olha, querida, você odeia tanto e reprova tanto o seu pai, só que você está repetindo exatamente aquilo que o seu pai é. Ela só não rolou em mim, por causa que ela era pequenininha e ficou com medo. Mas, gente, as pessoas, elas repetem aquilo que elas reprova nos seus próprios pais, saiu disso? É impressionante isso, o homem e a mulher que vivem um lar desestruturado, como eles casam, ele repete a mesma coisa, aquilo que ele reprovava nos seus pais, porque ele aprende pelo exemplo, aquilo que ele vê no seu dia a dia. E nós precisamos, como homem e como mulher de Deus, na geração de hoje, irmão, pararmos de colocar um desculpo nos nossos pais. Ah, por que o meu pai não me ensinou, por que a minha mãe não me ensinou, por que a minha mãe não me fez isso, por que o meu pai já valorou. Gente, nós temos que mudar de atitude, de mudança. Essa semana eu conversava com um rapaz da casa de recuperação, Ele dizia o seguinte para mim, assim, ó, o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha esse rapaz de 18 anos, completamente no mundo das drogas, certo? E hoje, na nossa casa de recuperação, ele dizia assim, olha, ele dizia assim, ele falou para mim, a coisa mais linda que eu acho, pastor, é, eu vejo você conversando com a sua mãe, minha mãe tem 85 anos de idade hoje, o carinho que a minha mãe tem por nós, nós estamos no culto, e a minha filha está ali do meu lado, a Isabela, a Júlia, o Natan, nós se abraçamos, e a minha Isabela era muito negosa, certo? E ela vive se esfregando em nós, nós vivemos beijando ela, a Júlia também, o Natan também, e nós vivemos assim, todo o tempo, se tocando, se abraçando, e ele dizia para mim o seguinte, olha, a coisa que eu mais queria na vida era ter um pai assim, que me desse carinho, que me desse amor, eu seria a pessoa mais querida do mundo, e ele fala isso, eu tenho tanta saudade do meu pai, e fala tanto para o seu pai, e eu falei, meu querido, quero que eu fizer alguma coisa, é impossível, alguém que satisfazer, ou preencher essa vacuna que há na sua alma, mas você, você jamais vai ter um pai de novo, que vai suprir a necessidade que você teve, quando você era adolescente, até no dia de hoje, mas você tem que colocar na sua cabeça, que você pode ser esse pai, que você desejou, que você tivesse, e esse aqui, irmão, está o segredo, a mudança pessoal, eu vou ser, para os meus filhos, aquilo que o meu pai não foi para mim, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma decisão, de uma mudança, de transformação, irmão, a palavra de Deus e a verdade, querido, pastor Luciano Subirá, diz assim, eu acredito tanto na Bíblia, que está escrito na capa da Bíblia, eu acredito que, eu acredito e dou fé naquilo ali, e assim, eu acredito na palavra de Deus, tem pessoas que dizem, ah, eu não vou ter filho, porque ter filho nesse tempo, é muito problemático educar o filho, querido, a palavra de Deus continua sendo verdade, ensina, o caminho, que a criança deve andar, que até quando ficar velho, não vai se dedicar nele, aquilo que você educa, aquilo que você coloca no coração dos teus filhos, irmão, a escola não vai conseguir destruir, a ideologia de gênero, do inferno aí, não vai conseguir destruir, a escola não vai conseguir destruir, a escola não vai conseguir destruir, aquilo que você ensina no teu dia a dia, aqui na tua casa, aquilo que você vive com a tua esposa, o diabo não vai conseguir destruir, então nós precisamos entender, que ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando ficar velho, não vai se dedicar nele, isso que diz, não é homem, isso é Deus, e a palavra de Deus diz mesmo, que ele não é homem para mentir, e nem que o homem parece arrepender, aquilo que você coloca no coração dos teus filhos, que você educa os teus filhos, nada e ninguém vai conseguir destruir, é interessante, que em provérbios no capítulo 4, abre aqui, é bem interessante, para nós entendermos esse tópico aqui, provérbios no capítulo 4, provérbios no capítulo 4, diz assim, ó, Salomão escreve, provérbios 4, versículo 3, diz assim, quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meu pai, é muito especial para minha mãe, o meu querido pai, me ensinava, dizendo, retenha o teu coração as minhas palavras, obedece as minhas ordenanças, e viverás feliz, está falando a respeito de Davi, Salomão falando a respeito de Davi, Davi estava para Salomão, busca a sabedoria, procura obter o impedimento, e não te esqueça, das palavras da minha boca, tampouco dela te afades, não abandones a sabedoria, e ela te protegerá, ama, e ela te dará segurança, Salomão, quando era criança, Davi, já era o senhor, e Davi pegava Salomão, e dizia, Salomão meu filho, se você quer ser Cristo, sobre a face da terra, você quer ser um bom rei, você quer ser um bom pai, você quer ser uma pessoa, de infraestrutura na sociedade, meu filho, não despreze a disciplina, meu filho, ame a sabedoria, busque a sabedoria, não se afaste, desse ensinamento, e Davi, a palavra que Deus diz aqui, que Salomão, dá o testemunho pessoal dele, dizia, o meu pai sempre falava isso, perceba-se uma coisa, então Salomão, ele cresceu, sendo alimentado, corrigido, e instante pelo seu pai, a buscar a sabedoria, quando Salomão, ficou diante, da maior oportunidade, que Salomão teve na vida dele, que foi o quê? Que o viu a voz de Deus, quando Salomão estava ali, e o senhor entra para Salomão, e o senhor diz, Salomão, escuta, pede-me o que tu quiseres, que eu vou te dar, o que você quer Salomão? O que que Salomão lembrou irmão? Salomão não lembrou de riqueza, Salomão não lembrou de um grande exército, Salomão não lembrou da mulher mais bela, Salomão lembrou do ensinamento do seu pai, lá atrás dele, ele era criança, agora ele já era jovem e adulto, Salomão lembra rapidamente, o que que meu pai me ensinou? O que que meu pai me falou? o meu pai disse que eu tinha que buscar a sabedoria, Deus, eu quero a sabedoria, porque o meu pai disse que eu tinha que buscar a sabedoria, então disse, Salomão, porque você não custou riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem um exemplo grande, eu te darei sabedoria, o próprio Jesus falou, que na face da terra, ninguém que pisou na terra, mais sabe do que Salomão, porque Salomão não aprendeu por si só, Salomão não aprendeu do seu pai Davi, e nós precisamos irmão, ter esse entendimento de todo o nosso coração, que aquilo que você ensina para os teus filhos, os teus filhos irão reproduzir em nome de Jesus, muitas vezes lá em casa, em alguma situação, os meus filhos fazem alguma desobediência, próximo do meu sogro, e o seu Luiz, aquele vô que está sempre querendo encobrir, é difícil um vô que quer com o dílio, só querer agradar os negros, e você fala assim, Natan, ou Isabela, ou Júlia, olha, que o negócio vai pegar para o teu lado, entendeu? Ele disse, não, não precisa, não precisa, porque não sei o quê, que, eles já são bonzinhos demais, dessas crianças, eu digo, são bonzinhos demais, porque são corrigidos para o bar, está entendendo? Eles já são bonzinhos, porque tem limite, porque se nós não tivéssemos limite, eles não seriam o que eles são no dia de hoje, você está entendendo? Às vezes alguém tenta evitar a correção, porque já são bons, são bons, porque são corrigidos, então precisa continuar com a correção, então nós, os pais irmãos, nós precisamos ensinar isso, Salomão, diante da oportunidade da vida dele, que ele buscou o conselho do seu pai, ele ouviu o que o seu pai falava, e se nós formos assim, nós, nossos filhos também escolherão dessa mesma forma, querido, um pai, na vida de um filho, ele tem por obrigação, dar proteção, provisão, e destino para nossos filhos, você não pode esperar, que o presidente da república, que não tem moral nenhum, dar destino para os seus filhos, dar proteção, dar direção, você não pode esperar, meus amados, que a escola, dê educação para os seus filhos, porque a escola só dá alfabetização, só ensina, você está entendendo, a educação que dá, é você como pai, você como mãe, essa semana, eu acho que terça-feira, um pai bateu na porta da minha casa, era quase a hora de eu levar minha filha para a escola, a Isabela, ele diz o seguinte assim, o pastor, ele chegou todo assim, meio desinxapido, é o seguinte, a minha filha, ela tem reclamado muito, que a Giovana tem reclamado muito, que ela tem encontrado muito conflito com a Isabela, a minha menina, de 11 anos, a Isabela, 11 anos, e a Saminha tinha esses dias, estava conversando lá na escola, e a Saminha, ela não falou que foi a Isabela, falou que a Saminha falava para a Isabela, quebra a cara da Giovana, mas o pastor, a gente já imaginou isso, não sei o que, aquela coisa toda, e eu queria que você fosse comigo, lá na escola, nós chamássemos a pedagoga, e nós colocássemos as duas meninas junto, para nós resolver essa questão, eu falei, querido, para que chamar a pedagoga, para que ir na escola, não é minha filha, é meu filho, eu falei, exatamente isso, não é minha filha, então, para que levar uma pedagoga para a escola, falei assim, a tua filha tem lá, você está aí, então, eu vou pegar minha filha, e vou me colocar no computo, para conversar, não, mas já está na hora, vai para a escola, beleza, chega atrasada, eu e você, vamos levar lá, e vamos botar nossas filhas, para conversar, vamos ver o que está acontecendo, com elas, aí eu saí na hora, saí um pouquinho mais cedo, de levar para a escola, e chamei a Isabela, o que está acontecendo, assim, ela já tinha dito para mim, que estava tendo uma dificuldade, com essa amiguinha dela, mas era com a amiguinha dela, que ia lá para casa, que tinha uma coisa, e por causa de briga, e a própria inveja, das outras crianças, nas duas, começaram a jogar uma contra a outra, e nós sabemos, como funcionam essas coisas, de criança, né, aí, levei lá, e falei, Isabela, você está tendo um problema, com a Giovana, eu já sabia que estava, ela já tinha dito para mim, então, o seguinte, o pai, ela veio conversar comigo, e nós vamos sentar, para nós conversar, não vai mais, na hora da escola, eu falei, não, antes de ir para a escola, não, nós vamos chegar atrasada, eu peço para a diretora, você vai chegar atrasada, nós vamos resolver isso, cheguei lá, chamei um rapaz, ele veio, com a filha dele, entrei no meu carro, conversamos, acertamos tudo, compreende, fomos, levamos uma coisa para a escola, falei assim, olha, conversando dentro do carro, agora quero que vocês, saia do carro, peça desculpa, e a minha Isabela, pediu desculpa para ela, pediu desculpa para a Isabela, explicando para ela, que era as amizades, que estavam influenciando isso, e que elas não precisavam fazer isso, agora quero que vocês desçam do carro, dê um abraço, peça perdão, e que vocês continuem a vida de vocês, e assim fizeram, você está entendendo, e depois o pai mandou, pastor, muito obrigado, porque o senhor está resolvendo problemas, estava muito agoniado com esse problema, e nós temos que saber disso, irmão, nós como pais, podemos jogar para a escola, pastor Gilvano, o meu filho está desobediente, e eu quero que você converse com ele, meu Deus do céu, não é assim que fazem? Ô pastor Gilvano, o meu filho está assim, e eu quero que você, não, se você não obedecer, eu vou falar para o pastor, queridos, o pastor, sabe, eu digo assim, quando alguém vem dizer para mim, eu digo assim, irmão, você já conversou com o seu filho? Você já, ungiu uma vara lá e já, né, e já disciplinou o seu filho? Não, não, se já, conversou com o filho, já disciplinou o cara, agora você já orou e jejuou, para essa casca de demônio, que está oprimindo o seu filho, largar, não largou, tá, então agora eu vou orar por ele, mas enquanto que você não corrigir, enquanto que você não orar, enquanto que você não ser o pai, que você deveria ser dentro da sua casa, não adianta vir falar comigo, porque eu não vou resolver, gente, aí os filhos ficam com medo do pastor, meu Deus, o pastor vai te encontrar comigo, já tem retrimendo, o que você vai fazer, o que meu pai se morre, não está podendo fazer, é ou não é? Então nós precisamos, aprendermos, que cada um tem a sua função, irmão, não digo, você tem, eu oro, eu jejuo, eu profetizo, eu tenho visão, qualquer coisa, mas os pais, que estão em primeiro lugar, a educação dos filhos, você está entendendo? Então os pais, eles devem vir até nós, buscarmos, ensinamento e direção, como agir, mas quem tem que agir, seus pais, precisa educar o seu filho, nos caminhos do Senhor, querido, o homem, ele precisa ser, o homem da casa, da família, da casa, rapaz, uma das cenas assim, que me marcou a minha vida, de pastor, um dia nosso, eu peguei um mensagem da igreja, e fui assim, assim, do avante do coração da igreja, e, a respeito do amor, de ser, eu peguei um, o que?